Olá, estou aqui para agradecer aos fãs que votaram em mim. Estou muito orgulhosa de ter vencido este programa, de ver todo o vosso apoio por mim, de me defenderem sempre até a última contra todos aqueles que me criticaram. Estou sinceramente grata, do fundo do meu coração. Obrigada por tudo e muitos beijinhos. Adoro-vos.